O cantor Vitor Chaves foi condenado por ter agredido a mulher dele Eu vou contar toda essa treta e vou mostrar o vídeo da agressão aqui pra vocês Roda a vinheta Aô, Tremonito! Bom, eu sou o Guilherme Bento e vocês aqui no canal TV Mesmo certamente canal mais certamente do Brasil Agora já vai deixando o dedo no like aqui Vocês sabem o que é que tem polêmica, fofoca, análise de disco Igual ontem, saiu do Gustavão, embaixador em Cariri Confere lá, tem tudo aqui, não tem mais essa de mimimi Ai, tô falando de fofoca Tenho certeza que você gosta, rapaz O vídeo do Eduardo Costa aí bateu quase 100 mil acessos O povo gosta desse conteúdo, então a gente vai continuar com polêmica, fofoca e tudo mais E a polêmica da vez não é nem polêmica, né? É uma notícia da vez aí Ontem, inclusive, foi um tema mais comentado no Twitter Mais de 60 mil menções à grávida por conta da agressão do Vitor aí A sua ex-esposa, né? Que na época, quando ela foi agredida, ela estava grávida Eu vou explicar aqui pra vocês a treta Se inscreve no canal aí, vamos bater 300 mil inscritos, rapaz Começando o ano aí com o pé direito, você tá sabendo, né? Tem muito vídeo massa aí no canal já em 2020, então corre lá pra conferir O cantor Vitor Chaves, que fazia dupla com o seu irmão Léo Que hoje é o Léo Chaves, que canta solo, né? Ele foi condenado em primeira instância por ter agredido a sua mulher na época grávida de 4 meses De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais O Léo Chaves foi condenado a 18 dias de prisão em regime aberto O cantor recorreu no último dia 9 aí a essa decisão E o caso foi para o Ministério Público de Minas Gerais O Vitor se tornou réu aí em 2017 pela Polícia Militar lá de Minas Gerais Por vias de fato, contra a sua ex-mulher Poliana Bagatini Chaves Aí na época, inclusive, ela estava grávida de 4 meses do cantor Vitor Segundo boletim de ocorrência, ela disse que foi agredida pelo marido por motivos fúteis Inclusive, eu vou colocar aqui, antes do vídeo da agressão A Poliana comentando por que ocasionou toda essa treta aí Que começou com a sogra do Vitor Que, inclusive, elas não se davam muito bem no quarto mês de gestação A coisa piorou e degringolou até chegar lá a parte da agressão do Vitor Eu vou colocar aqui a Poliana comentando sobre isso Poliana e a sogra teriam ficado insustentável A gota d'água envolveu os cuidados com a filha, Maria Vitória Aí ele estava muito estourado comigo, muito grosseiro E ela falou que você não sabe cuidar dela direito Eu falei, não, agora a gente está passando dos limites Eu vou descer, vou falar com ela Ela está se intrometendo muito na nossa vida Nervosa, Poliana então partiu para o elevador Nessa imagem, Vitor tenta acalmar a mulher Num primeiro momento, parece que Poliana desiste Só que pouco depois, ela volta para o elevador Poliana diz que Dona Marisa não recuou em nenhum momento E que a então cunhada começou a ameaçá-la Você é uma mimada que não sabe de nada Uma menina, eu já criei três filhos Você cria ela tudo errado E começou a esquentar a coisa Aí a Paula começou a falar que ia tirar a Maria de mim Que era muito fácil, que ela era psicóloga E que tirar a Maria de mim era dois palitos O cantor também ouviu e correu para o apartamento da mãe Vale citar que em fevereiro do ano passado O Vitor fez uma sátira, segundo ele Citando a acusação de agressão em um vídeo publicado na internet Que eu vou colocar aqui para você Senhor Vitor, consta que o senhor teria desferido Quinze chutes na barriga de uma grávida A pergunta é O senhor joga futebol? Jogo de vez em quando Mas nunca consegui acertar um chute Senhor Vitor, o senhor foi indiciado Um indiciado por vias de fato Que corresponde à agressão sem deixar marcas É, só uma... mesmo Senhor Vitor, para terminarmos O senhor teria vivido 27 anos de brigas Com seu irmão Léo Chaves O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não! 27 anos foi o tempo de dupla De brigas são 42 Até aqui O Vitor se defende de todas essas agressões Antes de eu mostrar o vídeo da agressão para você Vou colocar aqui a parte também Que ele se defende e fala que não agrediu E tudo mais Eu não tenho exata lembrança Do momento em que eu tomei essa atitude Eu só não queria que ninguém se aproximasse da minha filha Naquela circunstância Só isso E as puxei E ela cai sentada Eu a retiro do elevador Com o pé No meu ver No meu ver foi uma... foi uma agressão Eu não sei se dizer se foi um empurrão Se foi um chute nesse momento Só sei que foi agressivo E me empurrou Foi com violência Agora eu vou mostrar o exato momento que o Vitor agrediu aí E essa imagem rodou o Brasil, rodou o mundo aí Ontem, nesta segunda-feira Confere o vídeo Às 11h33, Poliana entra no elevador E tenta digitar o código de segurança Para subir ao apartamento dela A cunhada Paula entra também Logo atrás está Vitor Ele puxa as duas para fora do elevador Poliana vai ao chão, chorando Ele me arrancou à força Eu estava querendo subir Digitando a senha Para voltar para o meu apartamento Para encontrar com a minha filha Ele me arrancou do elevador à força E me jogou no chão A impressão é de que Vitor tenta impedir Que a porta do elevador se feche E leva uma das pernas em direção à Poliana Mais uma vez, Poliana entra no elevador Ela ainda chora bastante O segurança segura a porta Enquanto ela parece pedir ajuda para ele A cunhada entra, tenta abraçar Poliana Mas ela não aceita Nesse momento, Poliana põe as mãos na barriga De quatro meses de gravidez E senta no chão, chorando muito A cunhada Paula agacha também E parece tentar acalmar a Poliana Os três saem ao chegar ao andar de cima Onde fica o apartamento do Vitor e da Poliana Às 11h36, a porta se abre novamente Poliana quer sair do prédio com a filha De um ano Que ficou no apartamento dela Com a cozinheira da família A irmã do cantor parece tentar impedi-la Poliana então desiste Só que dois minutos depois Às 11h38, ela finalmente consegue entrar A cunhada Paula vai junto A cozinheira também Nesse momento, Poliana acena para a câmera e diz Por favor, me ajuda Poliana seguiu com a filha direto para uma delegacia O exame de corpo de delito realizado em Poliana Deu negativo Por isso, Vitor não foi indiciado por crime de lesão corporal E sim por vias de fato Ou seja, são atos agressivos que não deixam marcas Ou sequelas no corpo das vítimas No fim do ano passado, depois de quase 3 anos Saiu a sentença da justiça Vitor foi condenado por vias de fato A punição, 18 dias de prisão simples Em regime aberto No final, tudo poderá ser convertido em trabalhos comunitários Em nota, o cantor Vitor disse que desde o início do processo Arcou com o ônus de se manter em silêncio Para preservar sua família Por isso, disse que prefere não comentar nada E aí, turma, eu quero saber a opinião de vocês Para mim, homem que agrede mulher não tem perdão não, rapaz Na minha opinião, não tem perdão nenhum Não tem que passar pano O cara errou mesmo Tem que pagar Não deveria nem recorrer a essa situação Porque tá feio o negócio, né, Fih? Tá feio Agrede mulher não Ave Maria Se a Juliana tivesse aqui, o chicote ia estralar Que ela ia falar as verdades, né? Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí Gostaram ou não gostaram, né? Mas deixa o like pelo vídeo Não pela agressão Não pelo Vitor Deixa o like pelo vídeo aí Pro canal Que a gente sempre tenta manter vocês atualizados O vídeo todo dia aqui no canal Semana passada foi assim Essa semana também vai ser Comenta aí, se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram também, ó Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho, ó Fumo! Tchau, tchau! 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 Obrigado.